Hoje vou ensinar a vocês a fazer uma pizza caseira irresistível. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar a vocês a fazer uma pizza caseira vencedora. Esta pizza é uma receita que eu estou fazendo já há alguns anos e ela ganha de todas as pizzas que eu vi, conheci e fazia. Porque o cheiro dela é muito especial, o sabor da massa, o molho. É bem típico israelense, mas é muito, muito gostoso. As crianças, as visitas, devoram tudo rapidinho, nunca sobra nada. Então, vale a pena? Vamos começar. Temos aqui farinha de trigo peneirada e eu estou usando a farinha italiana para pizza. Eu já expliquei em várias outras aulas que a farinha italiana tem vantagem, que tem mais proteína. Ela é moída bem, bem fininha e o resultado é melhor. Então, essa é específica para a pizza. Se quisermos usar outra farinha, também pode e também fica gostoso. Eu recomendo porque é um upgrade para a pizza. Peneirar, claro, para não ter bicho e uma sujeira dentro. Temos leite morno, açúcar, fermento biológico, manteiga derretida, ovo e sal. Todas as quantidades, a explicação está na descrição do vídeo. Vou colocar primeiro a manteiga, o ovo e o sal. E agora a farinha em cima. E eu estou fazendo isso para esses ingredientes, o ovo, o sal e a manteiga, não atrapalharem o crescimento do fermento. Então, assim, a farinha em cima, ela já cobre os ingredientes que atrapalham no fermento. Agora, vamos colocar o açúcar, o fermento, o leite morno. E vou começar a bater na velocidade de 2, 2,5, uns 10 minutos. A massa tem que estar macia. Se eu vejo que não está ficando macia, está um pouco dura, vou acrescentando um pouco de água morna aos poucos, até chegar no ponto certo, batendo mais ou menos 10 minutos. Eu bati aqui uns 10 minutos, acrescentei um pouquinho de água morna. Se vocês, por acaso, passaram um pouco do ponto, ficou muito mole a massa, dá para acrescentar um pouco de farinha até chegar no ponto certo. A massa tem que estar macia, assim, e um pouquinho grudenta, não muito grudenta. Vamos deixar ela para crescer. Vamos untar uma bacia. Colocar a massa dentro. Colocar um pouco por cima e cobrir. Eu gosto de porro plástico ou papel filme. Bem justinho. Apertar uma cabeça de alho para ajudar ela a crescer equilibrada e rápido. E cobrir com um pano limpo. Vamos deixar ela para crescer até dobrar o seu tamanho, mais ou menos uma hora, uma hora e meia. E, enquanto isso, vamos preparar o molho. Os ingredientes são extrato de tomate bem concentrado, menos líquido possível, para não ter muito líquido. maionese, tem que ser uma maionese de muito boa qualidade. E não tentem comprar aquela maionese light, porque não vai funcionar. Eu já testei várias vezes, não vale a pena, tá bom? Tem que ser uma maionese boa mesmo. Açúcar, orégano, alho amassado, sal, pimenta do reino e água fervendo. Vamos misturar tudo no liquidificador, mais ou menos um minuto. Tudo junto é bem prático. É o mesmo molho que vai na bisnaga, que vai em cima da pizza. É bem prático. Pessoal, a quantidade que eu vou bater aqui é para quatro pizzas, junto com a bisnaga. O molho está pronto. Oh, cheiro, maravilha. Vamos guardar primeiro na bisnaga. As quantidades, tudo está na descrição. Quanto é para guardar, quanto é para pôr em cima da pizza. E sempre se acaba o molho, vocês podem preparar mais e pôr na bisnaga. E isso vai em cima das pizzas. Vou cobrir, vou guardar na geladeira e quando a massa estiver pronta, nós montamos a pizza. A nossa massa está pronta. Olha como está bem crescida. Nós vamos dividir ela em quatro pedaços iguais. Eu vou pesar ela e dividir e vamos abrir os círculos da pizza. Eu já pesei aqui todos os pedaços. Vamos abrir um por um e colocar na forma da pizza. Podemos usar farinha um pouco para abrir mais fácil. Vou colocar a massa da pizza em uma forma de pizza de 30 cm de diametro e, em cima de papel, manteiga. Não fica perfeito, bem círculo, não tem problema. O excesso eu corto com a faca de pizza e completo esse pedaço onde falta massa. Então, eu vou fazendo assim, para completar e manter o formato do círculo. Aqui também está faltando um pouquinho e aqui tem sobra. Assim, facilmente fizemos um círculo. Assim, vou fazer todas as pizzas e vamos pôr o molho em cima. Eu abri as massas facilmente porque, como vocês viram, não tem problema, se não fica bem redondo. A gente corta com a faca da pizza e arruma o círculo com a ajuda da forma da pizza. Vamos espalhar o molho em cima. Podem pôr com abundância. Fica bem gostoso. E bem, bastante, quase até o final da massa, até a borda. Agora, é a hora de assar as massas, ainda sem colocar o queijo. Vamos colocar em forno pré-aquecido na temperatura máxima do forno de vocês. Se for 220, 250, o que tiver de temperatura alta. Se vocês têm a pedra para assar em cima da pedra, tem que aquecer o forno uma hora antes, porque a pedra acumula o calor. Então, o meu forno já está com duas pedras se esquentando uma hora. Vou colocar uns 10 a 15 minutos. Temos que acompanhar. Para assar em cima da pedra, eu vou colocar com a pá de alumínio. Vou pegar o papel com a pizza desse jeito e vou colocar e acompanhar. Depois de uns 10 minutos, eu vou levantar com a pá um pouco esta massa para ver se ela está assada por baixo e o contorno dourado. Se vocês veem que ainda não está dourado e a massa está cura por baixo, deixem mais um pouquinho. Cada um tem que ver pelo forno que ele tem e as outras massas vão entrar depois. Não precisa esperar a massa crescer. A gente só, quando o forno esvaziar, logo coloca as outras duas pizzas. E se vocês querem congelar, depois de assar esse meio assado, não é até o final, porque temos ainda que acrescentar o queijo e as coberturas. Se a gente colocar os queijos muito cedo, eles vão queimar. Então, temos que deixar a massa quase pronta e terminar de assá-la junto com os queijos e a cobertura. Se vocês não vão comer hoje, então, podem assar de qualquer maneira, esperar esfriar, tirar o ar e guardar no freezer. No dia que vão servir, descongelar, esquentar bem no forno, colocar o queijo e a cobertura e assar mais uns 5 minutinhos. A primeira pizza está quase pronta. Só falta colocar o queijo e as coberturas. Eu vou fazer estilo um pouco mais israelense. Vou pôr mozzarela na primeira. Bastante queijo. Agora vou fazer com cogumelo e azeitona. Assim, bastante cogumelo e bastante azeitona. Os israelenses gostam de pôr bastante, não só para enfeitar. Vou fazer metade e metade da pizza. Metade de um, metade de outro. Azeitona. Ficou pronto aqui, meio cogumelo, meio azeitona. Vamos fazer outro modelo. E assamos uns 3, 4 minutos no forno para terminar o assar a pizza e derreter o queijo. Milho de conserva e pimentão. Este aqui vou fazer mozzarela decorada com provolone. Agora vou fazer mozzarela com tomate e rúcula. Vamos fazer mozzarela com tomate e rúcula. Pessoal, vejam como está bonita a pizza. Não sei de onde vou escolher o que comer primeiro. Os meus amigos sabem que estou filmando pizza hoje. Estão na fila esperando para ver o que eu vou mandar para eles. Mas antes de mandar para eles, eu vou provar um pedaço. Vamos cortar. Essa aqui é mais típica israelense, bem colorida. Vou pegar esta. Olhem como está bonito. Eu vou colocar o molho. Eu estava com fome, gente. Não almocei ainda até provar esta pizza. Pessoal, eu mostrei para vocês algumas opções mais típicas israelenses. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês gostam. As quantidades da cobertura também como vocês gostam. Podem fazer com catupiry, estilo mais brasileiro. De qualquer maneira, a massa ou molho fazem muita diferença no sabor da pizza. Vale a pena tentar e aproveitar. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando o sininho para não perder nenhum vídeo do meu canal. Aproveite também para passar e dar uma olhada no meu Instagram, que vou postando lá muita coisa que vou ensinar aqui no canal. Tchau. Até o próximo vídeo.